Oi pessoal, bora lá fazer um bolo de táxi. Então pessoal, esse foi o meu pedido dessa semana. Então, eu peguei aí, o meu bolo é de 20 centímetros, vamos lá, bolo de 20 centímetros por 10 de altura e ele tem recheio de doce de leite com coco, tá bom? Tipo beijinho. Bom, eu comecei aí pegando o meu chantininho da cor preta, eu fiz o chantininho, bati o chantilly com o leite em pó. Primeiro eu coloquei o leite em pó, dei uma leve misturada, depois eu bati, consistência bem firme e depois eu adicionei o meu corante e vi se eu precisava hidratar com leite condensado, tá? O meu preto quase não precisou de eu hidratar, o meu branco eu tive que colocar bastante leite condensado pra deixar ele fluido e bonito, brilhante, tá bom? Esse chantilly deu super certo, o que eu usei aí foi o freshman, eu tô gostando bastante do freshman. E eu fui fazendo aí, né gente, vocês viram, quatro pitanguinhas pretas, depois quatro pitanguinhas brancas fazendo o sentido de uma bandeira. Eu peguei o resto do meu chantininho e o resto do meu chantininho preto, misturei com o branco e fiz um cinza pra gente fazer como se fosse uma pista na parte de cima do nosso bolo. Como ele é taxista, então ele tá sempre ali no asfalto, né gente? E eu peguei aí e fui dando pitanguinhas. Esse bico que eu tô usando é o 32, tá? Eu comprei dois bicos desse porque eu tô achando que tá ficando lindo esses trabalhos todos em pitanguinhas, tá ficando bem bonitinho. Então eu investi em dois bicos iguais, tá bom? Ele é um pitanguinha aberto, tá? Muito lindo, por sinal, tá? Então aí, gente, esse dia minha casa tava super movimentada. Primeiro a minha fornecedora de salgados chegou e agora a pessoa que fornece os toppers, todo mundo pergunta pra mim. Então ela veio trazer o topper do táxi, né? E como eu tava gravando, gravando eu continuei porque eu falei com ela, falei, olha, eu tô super apertada, hoje tem bastante bolo. Aí ela me mostrou o topper, ficou lindo, vocês vão ver. Gente, eu tô tentando responder todo mundo que tá me perguntando o telefone dela, tá? Tô tentando responder aí todo mundo com o maior carinho. Vamos lá, com o mesmo bico, 32, tá? Eu peguei aí, fiz um amarelo, peguei o meu chantilly, chantininho, né? E tingi ele de amarelo. Eu usei amarelo damasco e um pouquinho de amarelo gênio, tá bom? E fui fazendo pitanguinhas. Gente, esse tipo de bolo não tem muito segredo, é fazer pitanguinha mesmo. Você tem que acertar bem o ponto do seu chantilly e pôr ele bem firmezinho, mas não muito poroso, porque senão fica um trabalho estranho. E você ia ir ousando aí, fazendo uns desenhos no seu bolo de pitangas. Eu tô gostando bastante desse efeito e os meus clientes também estão gostando bastante, tá? Então, eu fui fazendo aí uma faixa no nosso bolo, porque eu queria, né, demonstrar ali aquela faixa amarela que a gente tem, assim, pra que os mostoristas têm que seguir. Gente, eu não dirijo, então eu não sei o nome de nada, a faixa que tem lá. Então, olha como tá ficando o nosso bolo, tá ficando lindo, tá? A cliente gostou bastante e eu também gostei. Vamos lá de novo pra receitinha do chantininho. Então, você vai colocar o seu chantilly na batedeira, vai adicionar de 3 colheres, 3 a 4 colheres de leite em pó. Vai dar uma breve mexida, depois você vai colocar pra bater, bater bastante, tá? Num ponto bacana. E depois você vai hidratar com leite condensado. Se você for fazer coloração, colore primeiro, depois hidrata. E olha como ficou o nosso bolo, gente! Fiquei simplesmente apaixonada nesse bolo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo!